Gente, chegou dezembro, final de 2020 no ar e vamos para as festas, né, Patrícia? Agora mesmo. Ah, arrasou, gente. Então segue aí os vídeos desse dezembro de 2020 com muita alegria. De máscara! E com elas, feliz Natal! Uhul! Natal! Eu faço a boda da minha casa. Que bonitinho, Natal! Tudo bem? Amém! Poxa, Sonia! Poxa, Sonia! Vá, 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 Querida! Bom dia para a segunda parte dos eventos hoje aqui no Recife. Acordei, já estou abatando só o cabelo agora, vai ficar lindo. Dingum Bell, dingum Bell. Vamos lá, dois, três de dezembro. Eu falei parabéns? Parabéns para você. Olha o aniversário de antes. Estou sentadinha numa área aqui, ó, com álcool em gel, minha máscara está na bolsinha, as meninas estão ali e estamos celebrando aqui com a clínica Elas, mais uma vez, todo mundo junto, misturado. Gente, já acabei de chegar no Boteco da Negona! É, babado! Gente, está tudo lindo aqui no Boteco da Negona, viu? Inaugurando muito bom aqui na Galeria Top Center. Já vi São Paulo, bem pertinho de vocês, viu? Tudo lindo! Agora eu estou aqui, no ator de plaza, vou no telegrama animado. As cúmplices estão aqui, ó. Zona, babado. Três e... Três e um! Um abraço para o casal! Vamos fazer, Roberta, vamos fazer, criado! Missão dada é missão cumprida. Amanhã tem mais. Vamos descansar. Rafael! Olha ali, ó. Olá, Rafael. Olá, Rafael. Gente, 11 de dezembro, né, Patrícia? Dois, estamos bom. Vamos trabalhando. Vai rodando, todo mundo no distanciamento, né, pessoal? Oi! Bom dia, pessoal. Bom dia, Brasil. Bom dia, Recife. Bom dia, Pernambuco. Vamos trabalhar, que está começando os babados, né? Feliz Natal. Não, bom dia, né? Feliz Natal é depois. Hoje é 13 de dezembro, estou doida. E o que, gente? Feliz Natal! Gente, é muito bavada aqui no Esparto 4x6, viu? Olha, não acaba não. É mais de 120 lojas, ó. Estou dizendo, é tu? Corre, Esparto 4x6! Aê, mocha que bavada. Vou botar o dedo todo dia aqui agora. Vai sair. Demais. Ai, descansar agora, né? E depois, partir o pino. Tchau. Aô, Natal! Jordão aqui com o Mercadinho da Economia. Feliz... 2021! O que eu ferro esse domingo, né? Com muita gratidão por mais um dia. E muita saúde. Ludo de máscara e tudo isso que vai passar. Está chegando o Natal. Beijo. Tá aqui agora, vai! Vamos trabalhar, né? Meu Deus, e tá com máscara. E tá com máscara. A galinha pintadinha E o galo careçou Passada Rodou Eita, só que legal Gente, 18 de dezembro A família T&L dizendo de o que, pessoal? Feliz Natal! Ai, gente, Feliz Natal! E vamos ser felizes Que é o que de fato importa. Um beijo da pitanha e do mundo. Emoção No ar Trabalhar com entretenimento Com arte da transformação A gente tem o poder de encantar Levar alegria nos espaços Nas festas E de ser feliz junto com todos vocês E que em 2021 Todos nós tenhamos paz Que as pessoas certas se aproximem Que venha a cura E que os dias sejam bons Que tudo daqui pra frente Tudo Tudo mesmo Tudo seja melhor Com muita alegria Feliz 2021 Até breve! E aí Obrigado.